olá pessoal, hoje o vídeo de hoje deve ser para você que seja mais curto de fazer mais isso não é pessoal, porque a gente só vai inventar o brilho hoje pessoal, vocês não veem outras que é logo de mãe, eu prefiro isso na wikipedia logo de mãe né pessoal, também por causa do upload né pessoal, então pessoal vamos lá, deixa só os vídeos aqui e aí e aí e aí e aí o que quer está aí , e aí o gol , eu aceita você que ICs quer que ICs os sonhosуir quem eu não sei que o RG não sei Bahia, é tudo bom só mostra um osdo vocês, com TV 1 a capки e quão muita xs e como quão, e vamos ver a ajudação Essa é o stage aqui, né? ... ... ... ... ... ... ... ... ... outro rio né? eu sei que porra muito fomos, meu trauma vai estar de morte né. não é uma pessoa uma pessoa de batata x1 pessoal pelo 7 podemos ralento e pela 7 podemos ralento pessoal e vós a bovada será que é a pessoa e veja que outra pessoa e eu sei que a melhoria não esta bem equilibrada pessoal mas Eu sei que se fosse 50, ia ser melhor mesmo né pessoal, mas é só por isso mesmo E eu só pode, tá, aqui né, pra impressão que eu tô arrotando um pouco aqui né pessoal E eu tô hipopocha Certo, vou matar né gente, e não matou, e não matou, e não matou, a gente não matou ó, opa, não, é, não morreu, então eu vou fazer com que ele não morreu, eu vou dar uma coragem, né, aqui, né, ele não pensa Eu ia ver que tá ótimo, pessoal. É, pessoal, eu estou usando uma conta aí, né, pessoal? Onde é que ele chega, né, pessoal? Quando ele chega, pessoal, quando ele chega, eu sei paciente, né, velho. Eu quero, né, testar ele, né, eu não tinha de fato. Eu vejo uma pessoa, né, testar lá em tudo, né, pra, né, a gente começar a sair de tudo, pessoal, a gente vai armar certo, pessoal. Só isso, né, pessoal? Só isso mesmo. Eu vejo, pessoal, eu tô bem alto, eu tô atrapalhado aos demais randores, mas tá muito parecido com o meu. Eu tô acima, um pouquinho, né, tô um pouquinho acima, né. Menos do Arcanaita, né. E quem, mentira, hein, quem vai derrotar todos, hein. Ele tomou hit, né, até teve que secuar, né, mas ele vai derrotar todos, né, hein. O fato de não ter vídeo ainda, só, pessoal. Nossa, vai demorar, né, bem, o vídeo vai ser bem curto de hoje, mas é só, pessoal. E calma, né, ele resiste muito, né. Resiste muito, né, velho. Como é? É, dá pouco mesmo, né. Esse dia dá um pouco mesmo. Tá bom, né, Felipe? Eita, ele morreu. Tá bom, né. Ele fez um bom trabalho, né. Eu tô gostando de comer, eu vou gostar do passado. 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 Olha, dá uma bufada aqui, né, pessoal. Bufada clássica, né, pessoal. Vai ficar demais, né, pessoal. Ok, eu vou atacar ainda, né, pessoal. Então, tá de boa, né. Tá de boa mesmo. O legal não entrou, pelo favor disso, mas é um blast, né. É um maluco. Dá um cachimio, pessoal. Quase matou de novo. É, dão. Eu não, eu não, eu não tô maluco. A gente se coloca, no ano, agora, no ano, da gente, da gente, no ano, no ano. E aí, esse ano, esse ano, esse ano, esse ano, esse ano, né, esse ano, esse ano. Por que uma razão de pressão, quando eu tiver na trilha, eu vou usar um Blast Burner para ele, ai você move bem, bom de forma na pressão, e Blast Burner gosta de tudo, mas se você for desidão, só que depois deixa o pokémon sem atacar, ou seja, é o IPB, mas se você for desidão, vai só uma Blast Burner, já tá lá, ai como é gente, então pessoal, eu vou usar uma barriga, então pessoal, eu vou usar uma barriga, então pessoal, sete minutinhos aqui, tá pouco mais deliciável, então pessoal, se você gostar ruim, deixa o like, se você gostar ruim, mas ainda favoritem, certo, comentem, combatem, então pessoal, isso ajuda muito a divulgar e avaliar o vídeo aqui no canal, certo pessoal, se vocês quiserem gostar pessoal, isso ajuda muito, me ajuda muito então pessoal, e se vocês quiserem receber mais conteúdo né pessoal, mas o que vocês tem que ativar o sininho né, para receber todas as notificações de vídeos novos aqui no canal, então é isso pessoal, então pode ser a opção pessoal, valeu e fala...